Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de volta para comentar de Power Rangers Beast Morphers, mas é diferente, não é review de episódio, porque é o seguinte, Ana, estreou lá na Rússia a segunda temporada de Beast Morphers, só que o trailer de promoção dos caras lá na Rússia, gente, mostrou um bocado de coisa da temporada, então se você não gosta de spoiler, não continua nesse vídeo, é sério. Exatamente, gente, eles mostraram algumas imagens do crossover que estava até agora aqui no ocidente, fechado a sete chaves, só com algumas poucas cenas que foram mostradas no trailer da segunda temporada, mas eles mostraram coisas que não tinham nesse trailer. Exatamente, inclusive cenas dos próximos episódios de Beast Morphers, além do crossover. Mas antes, se você vai prosseguir aqui nesse vídeo, se inscreve logo no canal, clica no botão inscrever-se, ativa o power sino das notificações, toda vez que você ativa um power sino, você destrói um boneco de massa, um Vivix, um Tronic e um Triptoid. Nossa! Porque você destrói um bocado de coisa, você vai saber assistindo o vídeo de hoje. Então, o trailer é bem curtinho, tem pouquíssimos segundos, então tem que prestar atenção em todos os detalhes desse trailer. Ele abre, Ana, já com um Robotron gigante, que no primeiro momento eu não sabia que Robotron era esse, não lembrava porque ele estava escuro na cena, até que eu me toquei que esse Robotron na versão japonesa, que é Goal Busters, ele na verdade é o vilão principal, que é o Evox. Então, pra mim aquilo já é uma cena final da temporada. É, provavelmente é o super robô que o super vilão faz no final da temporada, quase toda temporada de Power Rangers tem isso, né? Parece que todos chegam à mesma conclusão, bom, eu terei que ter um super robô para derrotar o robô dos Power Rangers, e eu acho que esse é o robô realmente do Evox. E logo em seguida nós temos uma cena muito interessante com a torre de Morphex atirando para o céu, saindo um raio de Morphex, e logo em seguida em vários lugares do planeta. E Ana tem uma teoria para isso. Exatamente, quem está prestando atenção aí nos episódios de Beast Morphers, percebeu que o prefeito Daniels apareceu na televisão, sei lá, em Paris, né, na França, inaugurando uma torre nova de Morphex. A teoria é, ele disse que vai inaugurar várias delas pelo mundo, e isso já está ligado a essa cena. Você achando? Eu acho que sim, a gente vai ter aí várias torres pelo mundo, né, espalhadas, e o Evox vai dar um jeito de, né, acessar, ou enfim, vai acontecer alguma outra coisa, que vai fazer com que elas acionem, disparem, se conectem, aconteça alguma coisa aí que vai ligar essas torres. Agora você acha que isso vai ser um plot do final da temporada, ou vai ter alguma relação com o crossover? Eu acho que vai ser mais a temporada em si mesmo. É, talvez seja mais, assim, relacionado à temporada, já que a gente já descobriu como é que os Rangers vão aparecer, né? Então, logo em seguida, depois dessa cena, temos alguns closes nos Rangers de Beast Morphers, inclusive de cenas que nós já vimos nos episódios que foram exibidos nos Estados Unidos, e logo em seguida, depois dessas cenas, o Chase, o Tyler, o Ivan e o Koda atravessando um portal para a dimensão de Beast Morphers. Saudades, gente. Então, esse portal aí é o mesmo portal que a gente vê no episódio Dimensões em Perigo. Então, provavelmente, aquele dispositivo que o Wes tinha foi utilizado para trazer os Rangers de Dino Charge da dimensão deles para a dimensão de Beast Morphers. Não seria a primeira vez que isso acontece, até porque isso já rolou no episódio de Natal de Super Ninja Steel, quando o Koda também utilizou esse dispositivo e o Preston. Cena muito bacana. E ela troca para outra cena com o Ivox, meio que regenerando alguns Robotrons que foram destruídos. Mas não é a mesma cena com os Rangers de Dino Charge, porque a gente vê o Steel e o Nate lutando contra esses monstros que voltaram. Então, talvez seja uma cena também do episódio crossover, já que eles estão trazendo monstros que foram derrotados em episódios passados. É muito provável que sim. Eles montam um trailer muito bem para você pensar que as cenas estão interligadas, mas se você prestar bem atenção, você vê a perna dos dois no cantinho. Só que a cena que vem depois dessa com o Nate e com o Steel parece ser sim a continuação da cena, onde os Rangers de Dino Charge atravessam o portal, porque eles estão enfrentando bonecos de massa, Vivics, Tronics e Triptoides. Bonecos de massa são de Miley Morphe, Tronics de Beast Morphers, Vivics de Dino Charge e os Triptoides são de onde, Ana? De Notroval. E, pelo que a gente viu na cena, não parece que são eles originais. Parece que foram invocados pelo Evox. Você não acha, não? Bom, eu não sei como é que o Evox vai agir daqui para frente, né? Eu não sei se ele pode acessar a rede de Morphage de alguma forma e trazer esses monstros, ou se o Scrozole pode simplesmente construir... Recriar? Ou recriar, enfim. Não sei, dá uma de finster aí, fazer uns bonecos de massa. O que a gente já sabe desse crossover não tá nesse trailer é que nós teremos a volta de Sledge e pós-Sandra. Então, talvez, os Vivics não sejam do Evox, em um primeiro momento, sejam deles. O que fica, pra mim, assim, com a interrogação, são os bonecos de massa e os Triptoides, que são seres que estão realmente ligados com temporadas lá do passado. Como é que o Evox e o Scrozole tiveram informações pra isso? Será que isso que vai fazer com que o Jason retorne? Isso não tá muito fora da realidade, porque no início da temporada, lá na temporada 1, o prefeito Daniels menciona Rita Repulsa. Então, assim, ele ter o conhecimento sobre isso, se o prefeito Daniels tem... Caramba, eu não tinha pensado nisso. Será que o Evox vai acessar as memórias do prefeito Daniels pra, enfim, lembrar da Rita Repulsa? Mas quem disse... O prefeito Daniels viveu na época em Alameda dos Anjos, a gente não sabe. E aí, quem sabe, ele mesmo não conhece, né? A gente não sabe muito sobre o background do Evox. A gente não sabe nada. A gente não sabe se isso vai ser explorado. Há quanto tempo ele tava preso na Cyber Dimensão? Ele foi criado lá? A gente não sabe nada disso. Foi o Nate que criou, como a gente tá comentando. Foi a Dra. K lá na Dimensão de RP. A gente não sabe muito do Evox. Foi legal você trazer essa teoria pra gente também. Temos várias cenas, assim, rápidas do crossover. Algumas cenas da versão japonesa. Temos o Aiva lutando. Temos o Connor, o Jason e o Tyler pulando naquela cena clássica da explosão. Temos o Tyler sozinho também lutando contra esses mesmos Minions que eu comentei com vocês, que é o Triptoide, o Vivix, enfim, boneco de massa. E tem uma cena muito bacana do Koda com o Marimão de Power Rangers preto, que a gente não sabe se é o Zack ou o Adam. Quem você acha que é, Ana? Eu acho que é o Adam, mas seria muito legal se fosse o Zack. Poxa, seria ótimo, né? Seria. E o Adam já voltou em um episódio especial, né? Voltou aí em Operação Travelois. Sei que tem algum tempinho já, mas... Eu acho que, assim, até onde a gente sabe quem tá com o poder é ele, né? Então, não sei. Eu acho que seria incrível se o Zack aparecesse, mesmo que fosse uma voz, né? Que a gente soubesse, que alguém mencionasse. Ah, Zack, não sei o quê. Mas, provavelmente é o Adam. E o trailer termina com a equipe de Dano Charge completa, com a Ranger Rosa e o Ranger Verde. A gente sabe que os atores não vão aparecer até o momento, né? A gente teve a revelação dos atores que vão participar. Teve uma matéria especial no Mega Power sobre isso e um vídeo também. Vai aparecer um card aqui em cima. A gente não sabe se a Shelby e o Riley irão retornar. Fica também essa incógnita. E eu vi muita gente comentando em um fórum o seguinte, muito foco de Dano Charge nesse trailer. Com certeza. Eu acho que eles vão explorar bastante porque é a equipe também de nova geração, né? Pode ser ainda a equipe ali da Saban e tal. E bem popular, né, Ana? Exatamente. Isso que eu ia falar. Uma série que foi muito popular. Uma série que vendeu muito. Um elenco também super carismático, apesar dos problemas pós-série, né? Mas eu acho que foi uma coisa que marcou muito porque eles continuam trazendo Sledge, continuam trazendo Poesandra, continuam acionando ali Koda, né? Então, assim, eu acho que o pessoal gosta muito. Eles devem ter ali números na Hasbro, sabendo que é uma série que vende bastante. A gente vai ter brinquedo agora, Dano Charge saindo pela Hasbro também. E não é à toa, né, que a próxima série de Power Rangers adaptada vai ser Hill Soldier, que é dinossauro também. Será que a gente vai ter um teaserzinho nesse crossover? Já imaginou, Ana, aparecer os Rangers da próxima temporada? Nem que sejam morfados nesse crossover. Ia ser louco demais, como a gente falou no podcast. É uma propaganda antecipada da temporada. Eu não sei. Eu acho que poderia ser algo mais, assim, uma visão. Algo que não fosse fisicamente igual em Super Sentai, onde a equipe meio que se apresenta, né? Eles chegam lá, ó, blá blá blá, nós somos a equipe tal, a próxima. Mas eu acho que é uma coisa, assim, mais mística. Alguma visão, algo que o Jason, uma informação que o Jason trouxesse. Olha, eu vim trazer uma informação de que a próxima equipe também será de dinossauros, já que vai ser uma reunião de equipes de dinossauros, né? Agora sim, apesar de ter muito spoiler nesse trailer aí curtinho, a gente não sabe ainda qual será o plot desse episódio. Porque o Jason não aparece nesse trailer, nem a equipe de Dino Trovão completa. A gente não sabe como é que essas três equipes irão interagir com os Beast Mothers. São três incógnitas, três interrogações aqui no vídeo. Tem muita teoria, mas e você que assistiu o trailer? O que é que você acha que vai acontecer no crossover? Deixa aqui nos comentários. A gente gosta de ler as teorias. É isso, gente. Coloca aí qual foi, né? A visão de vocês. O que veio na mente de vocês quando vocês viram as imagens. Porque isso aqui foi o que veio na nossa mente, não é verdade, não é o que vai acontecer com certeza. Pode ser que a gente acerte, pode ser que não. A graça é teorizar. Exatamente. Eu sei que o legal que a gente fala sempre é fazer a teoria, pirar com a teoria, né? Contagiar outras pessoas com a teoria. Até quando falem a teoria é legal também. Exatamente. Você pode fazer a mesma coisa aqui nos comentários. E não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, principalmente o nosso Twitter. Quase 5 mil seguidores lá no Twitter. arroba Mega Power Brasil e também acessar o nosso site. Para toda vez que sair notícias desse tipo aqui, sair o primeiro no site. Depois vem o vídeo. www.megapowerbrasil.com E por fim, conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Isso, gente. O nosso Apoia-se. O link também está aqui embaixo na descrição. Você pode ir lá olhar quais são as formas que você pode nos ajudar, nos apoiar a crescer o Mega Power Brasil. Para que no futuro próximo a gente traga ainda mais conteúdo aqui. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja. Tchau? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.